Deputados, deputadas, senadores e senadoras, para mim está cada vez mais claro qual é o nosso papel nesse momento tão difícil da história do Brasil. É o papel de denunciar tudo aquilo de equivocado que está ocorrendo, é o papel de fiscalizar de forma constante, mas temos também o papel de propor, de apresentar soluções e alternativas. E eu quero trazer aqui um exemplo dessas últimas semanas. E dediquei muito no debate da medida provisória 890, que trata de um programa até com um nome bonito, Médicos pelo Brasil, mas que quando nós fomos olhar o conteúdo do texto, nada trazia de solução para a dificuldade que vive hoje milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que estão sem atendimento médico. O Médicos pelo Brasil, do governo federal, era uma farsa, era uma fake news institucional que nada resolveria. Queriam apenas criar uma agência privada para poder ir caminhando o SUS, a saúde pública, para uma espécie de privatização, de terceirização, que é claro, nós vamos nos opor até o último minuto. Mas, na discussão com outros partidos, outros deputados, senadores, conseguimos muitos avanços. A realização do Revalida, de forma permanente, duas vezes por ano, feito pelas universidades públicas e privadas, com critérios razoáveis, sem exageros, vai trazer uma solução para muitos brasileiros e brasileiras que estão sem médicos. O Brasil tem muitos médicos formados no exterior, com qualidade, capacitados, que podem, querem, e agora vão poder atuar novamente no nosso país. Vamos também, a partir das emendas apresentadas, das mudanças feitas na medida provisória, possibilitar que aqueles 1.300 médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil, com uma promessa não cumprida do presidente Bolsonaro, que eles possam atuar novamente no programa Mais Médicos. E vamos ampliar o programa Mais Médicos com a vontade do que foi decidido na comissão e que eu espero que tenha apoio aqui do Congresso Nacional, para que os estados e municípios, através de consórcios, possam também, de uma forma mais direta, sem uma dependência, sem uma tutoria tão grande do governo federal, nos seus municípios, fazer a contratação direta. Estamos construindo, assim, uma solução. Estamos construindo, assim, na lei da medida provisória, boas alternativas para que o Brasil possa prover médicos aonde os brasileiros e brasileiras estão desassistidos. Nós temos, sim, centenas de municípios, nós temos centenas de regiões das grandes cidades que não há sequer um único médico morando e atuando e auxiliando a nossa população. Então, que o exemplo dessa discussão do programa Médicos pelo Brasil, dessa medida provisória na comissão especial, seja cada vez mais constante. Se o governo federal não faz, se o governo federal só adia, enrola, se coloca dentro de ponêmicas, que nós aqui possamos construir alterações nas legislações brasileiras que resolvam a vida da população. A população precisa de médico. O erro do momento em que Bolsonaro destruiu mais médicos está custando muito caro. Hoje tem um conjunto muito grande de pessoas desassistidas e que agora nós vamos conseguir avançar. E por mais que na comissão ainda não tenha sido equacionado isso, nós vamos insistir aqui, sim, no plenário, para que haja, de fato, uma carreira médica nacional. Para que os bons médicos brasileiros que querem ir para a periferia, que querem ir para as pequenas cidades, que querem ir para as comunidades rurais, indígenas, quilombolas, para que eles possam ter uma opção, que eles possam ter uma carreira. E vamos insistir também numa solução que ainda não conseguimos na comissão, mas que pode ser dada aqui em plenário, que é para que não seja uma agência privada, mas para que seja uma agência pública, uma fundação, um outro formato, que venha a conduzir tanto as ações do Médicos pelo Brasil, como a continuidade desse programa excepcional, que é altamente aprovado pela população, que é o mais médico. Fica, então, agora, encerrado os trabalhos da comissão, o trabalho aqui no Congresso. Deputado Bongás, enquanto isso, Ivan Valente, um minuto. Sr. Presidente, Obrigado.